Eu vou falar de um livro aqui, bem legal, é o livro Ritmos Brasileiros Aplicados na Guitarra de Metal, Novos Caminhos para Riffs de Guitarra, ou seja, o Metal Brasileiro por Alexandre de Ório, que está bem ali tocando guitarra com claustrofobia, olha, explica pra gente qual que é a desse livro aí, pode falar no microfone, será que alcança aí? Sacanagem, né? Agora sim. Opa! Ah, então, é, muitos, muitos anos, assim, querendo o riff, por exemplo, por claustro, tirando muita ideia, muito elemento da música brasileira, né? Em geral, aqui esse livro é mais voltado pro ritmo do samba e as ramificações dele e tal, mas eu faço isso há muito tempo, fora aqui com a faculdade de música, com as graduações, com pesquisa, eu gosto bastante dessa área também, então, em cima de toda essa pesquisa, eu acabei coletando um material bem interessante, um jeito de aplicar isso pra criação... Do seu estilo, né? Isso, eu comecei mesmo fazendo, assim, pra mim, pra estudo de paletada, essas coisas, e eu desenvolvia, eu percebia que eu desenvolvia bastante, e fora isso eu pintava umas coisas diferentes, assim, me levava pra outros lugares, assim, entendeu? Então, o objetivo, aliás, do livro é tanto esse, tanto pra ajudar nessa parte das paletadas, de forma geral, voltado pro metal, mas como ajudar no processo criativo, então, às vezes você tem um ritmo X e o cara descobre um riff, uma base lá de guitarra pra colocar num trecho da música em cima daquele hit. Pô, que legal, que legal, parabéns, grande projeto. Aliás, tem uma pergunta, pergunta não, tem uma saudação e uma pergunta do Bruno, né, que ele é de Guaporé, do Rio Grande do Sul. Ele falou que fugiu do trabalho só pra assistir o Claustro ao vivo aqui, agora, ele quer saber qual a repercussão do álbum Peste que ele comprou com o maior prazer. Porra, cara, só teve crítica positiva até agora, assim, tanto de mídia quanto do público, assim, né, acho que, porra, todo mundo falando gostou do disco, mesmo sendo em português, até o lance do samba, assim, algumas pessoas não gostam, mas aí é gosto também, entendeu? Assim, é que às vezes as pessoas não entendem a sacada, né, que é uma... Ali foi mais uma trilha sonora mesmo da realidade de São Paulo, né, meu, aquele lance de brasileiro mesmo, futebol, você tá todo dia a dia, você tá escutando isso aí, com guitarra e tal, tem meio que a ver com o disco, assim, uma trilha sonora do disco inteiro ali, vamos dizer. Tanto é que, quando a gente lançou um teaser dessa música, antes do lançamento do álbum, muitas pessoas já acharam que o CD do Claustro ao vivo ia ser, tipo, um samba inteiro. Um samba inteiro. Entendi, qual foi o microfone? Qual foi o microfone? Mas é engraçado, né, porque tem... Hoje em dia, com a internet e o fã, você fala direto com os caras, parece que todo mundo fica meio tapado e tem opinião sobre tudo, né? É, internet, né, mano, concorrência desonesta, assim, não sabe quem é quem. É, e o cara ouve... E fala o que quer, né, cara? Fala o que quer, né, velho? Ninguém espera um pouco, ninguém respira, sabe, tipo... É. Não, olha que legal, o que é isso, ouve de novo e tal. Não, os caras já escrevem a primeira besteira que... É, ajuda, né, cara, mas tem que ter bom senso, né, velho? Tem bom senso. Porque a gente, quando a gente começou, apesar de a gente ser mais... Tem 18 anos a banda já, no começo não tinha internet, assim. 18 anos já? É, dá pra ir pra cadeia. Vocês estão velhos assim, já? Caramba, mano. Dá pra ir pra cadeia. Vita, Demotape, na época. É, era Vita, aí, porra, era carta, a gente trocava carta, e a gente sempre caiu na estrada, assim, sempre se jogou, moleque, se jogou, então, assim, a forma mais verdadeira de você ter uma banda, divulgar o som, é, acho que é cara a cara ali em cima do palco, no bang do rock, né, porque... Porque assim funciona, né, cara? Ficar atrás do computador ali pagando de gatão, qualquer um fica. É, banda de internet é o que mais tem, né, a hora de ir no palco, ir ao vivo ali... Tomando porrada com as paradas na cara. É, e, meu, não é pra qualquer um, não, você tá ligado. Ah, sim. Dá mais nesse estilo, né? É isso aí. É aquele que a gente ama, né, cara? Só isso, só por isso. E, cara, mas é engraçado, uma vez me perguntaram, pô, na época de vocês não tinha internet, não tinha, não sei, como vocês faziam? Escrevia carta, ligava? Ia nos lugares, né? É, ia nos lugares. Você tinha que ir lá na Woodstock e saber o que ia rolar, você não podia ficar em casa, pô, a gente fez, já tinha internet, sabe, mas a gente fez turnê no Nordeste de ônibus e rodoviária, 40 dias, com equipamento, viajando. E é isso aí, cara. E, meu, foi positivo pra caralho. A gente vendemos CD, fizemos puta público. Europa também, já fizemos turnê de trem. Tô desbravando mesmo, né, meu? Ninguém faz, a gente faz, nós mesmo. Ah, mas é por aí, né? Mas é assim que você vai calejando e ficando ligeiro e... Amado, aí isso tudo também transporta pra música, muito trozamento, passamos muita coisa junto, altos e baixos, pesado, assim. Aí, pô, você sobrevive em cima de uma parada dessa, fica forte, vira uma unidade, cria uma identidade mesmo. E como é que tá esse momento do metal aqui no Brasil? Porque, assim, vocês são uma das poucas bandas que mantém uma formação estável e que não tem creme, cara, hein? É, difícil, né, cara? Eu entendo até as bandas aqui, um sai, o outro não sei o quê, dá pra entender porque a gente sente na pele, né, cara? Mas, assim, é difícil comparar, né, velho? Não dá pra comparar uma banda com a outra, cada um pensa de um jeito, tem um... Gosta do negócio de um jeito, tem um objetivo junto, assim, um código de ética inconsciente, assim, que a gente sempre consegue resolver as coisas não sei como, tá ligado? Sem sair na... É, não, já saímos já na porrada, aconteceu de tudo já. Agora a gente já nem sai mais, cara. Acho que o fato de a gente ser... A gente se conhece desde criança, então a gente cresceu junto, aprendemos a tocar tudo junto, né? Então... É, essa formação tá há 16 anos, essa mesma formação. Então... É praticamente a mesma... É, desde o primeiro disco, né? Só no comecinho, que era outro, mas molecalha, assim... É aquela coisa de molecada que vai sair e sair um tal... Os caras deram sorte de sair antes, né? Antes de vir a pedreira. Antes de comer poeira na estrada. Cara, o que que incomoda o claustrofobia? Porque vocês estão com um disco em português e que fala coisas... O que que incomoda? Porra, velho. Eu acho que... Porra, eu não precisa nem... Eu acho que ia chover no molhado, falar de corrupção, falar disso aqui, mas ninguém tem moral pra falar nada. Ninguém tem moral pra falar nada do outro. Que um rouba aqui, um centavo ali, o outro ali, que é falar do... Se tivesse lá, ia roubar também, entendeu? Tu tem que mudar o pensamento, a gente tenta sempre correr pelo certo, ninguém é perfeito. E aí a gente fala muita coisa das ideias nossas também, do dia a dia, assim... Não só o protesto também, mas os pensamentos do ser humano, assim, né, meu? Que é... Mas é engraçado isso que você falou, é engraçado, porque... Voltando ao que você tinha falado de que o neguinho reclama dos caras que estão lá em cima, mas os caras que estão lá em cima são só reflexo do povão todo que roubaria se estivesse lá também, né? Com certeza, velho. Então, essa mentalidade é que tem que mudar, né? Tem que mudar a mentalidade, a educação mesmo, eu acho, né, velho? Mas, pô, quem sou eu pra falar também, velho? Todo mundo faz merda, assim, mas cada um tem, né, meu? Mas, assim, essas coisas que nem ele falou, esse lance incomoda, mas hoje em dia a gente já meio que tenta ficar longe dessas energias que fica desnecessárias e a gente tenta pensar no que a gente acredita, lógico, tentando sempre evoluir, né? Mas tamo aí, meu, fazendo cagada também. Ó, rapazes, eu queria agradecer a presença de vocês, Ale, Caio, Dani, claustrofobia aqui no Estúdio Show Livre, fui. Música Música Desverte, descaiante, são de nós Apenas nós são de nós